Nós vamos trabalhar capítulos 9, 10 e 11, mas eu vou ler, fracionado, desde 10. O tema da mensagem é o remanescente fiel, diz comigo, o remanescente fiel. De novo, remanescente fiel, isso aí, dignos das heranças de Deus, remanescente fiel, dignos das heranças de Deus. Amados, vai comigo, lá no versículo 19, capítulo 10, versículo 19. Vamos fazer a leitura do texto que diz assim, pergunto mais, será que não chegou, será que isso não chegou ao conhecimento de Israel? Primeiramente, diz Moisés, eu farei com que vocês, filhos, consumos, de um povo que não é nação, ou de um povo que não é povo. Por meio de gente insensata, eu os provocarei a ira. E Isaías é tão ousado que diz, fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quando a Israel porém diz, todo dia, todo o dia, estendia a mão a um povo desobediente e rebelde. Vai lá para onde? Versículo 1. Então, pergunto, será que Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Versículo 2, só parte A e vou ler. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Só quero, salvo lá para o capítulo 11. No capítulo 11. Então, eu pergunto, será que eles tropeçaram para caíssem? De modo nenhum, mas pela transgressão deles, a salvação chegou aos gentios, para fazer com que os judeus ficassem com os cunhos. Ora, se a transgressão deles resultou em riqueza para o mundo, e a diminuição deles resultou em riqueza para os gentios, quanto mais a plenitude deles. Versículo 13. Dirijo-me a vocês que são gentios, visto que eu sou apóstolo dos gentios, Glorifico o meu ministério. E para encerrar, versículo 25. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem esse mistério, para que não vivem pensando que são sábios. Veio o endurecimento, em parte, a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. Diga amém. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Amados, evidentemente que essa leitura toda recordada, eu fiz alguns reportes para ler com vocês, porque para ter entendimento do que eu vou dizer, nós precisamos ler o capítulo 9, 10 e 11. Mas eu vou explicar aqui o que se passa, porque hoje eu orava e dizia, Deus, eu vou dizer o que falava. Tem 66 livros na tua palavra, na sua biblioteca, Deus. Mas a gente nunca sabe o que dizer. A gente sempre tem que consultar o Pai. O que dizer, né? Porque a gente pegar algo programado, trazer, podemos fazer isso. Mas, na verdade, ela é uma palavra viva, de um Deus vivo, que fala para pessoas vivas, que têm necessidade agora, e não para saber de história. Amém? Amém. Então, você precisa que a palavra fale com você agora. Não é? Louvado seja a Deus. Então, eu fiz os reportes aqui, coloquei nessa folha. Eu quero voltar aqui para o capítulo 9 e trabalhar com você por esse pequeno período. o reumanecente fiel, dignos das heranças de Deus. Conforme nós vemos, Romanos 9, 10 e 11, Paulo aqui, nessa carta, aos Romanos, é uma das mais maravilhosas teologias de todos os apóstolos. A teologia de Paulo aqui, em Romanos, ela é esplêntica, ela é extraordinária. Muitas coisas que você não entende, quando você passa a fazer a leitura dessas cartas do apóstolo Paulo, que são três no total, você sai da ignorância e salva para o conhecimento. Você sai da escravidão e entra para a liberdade, porque conhecereis a verdade que é a palavra e ela te libertará da condição de escravo que nós vivemos. Amém? Então, amados, aqui, apóstolo Paulo, ele começa explicando, lá no capítulo 9, que ele trata a respeito de Javé, e Javé, Jeová, seja qual for o nome, Senhor em caixa alta, Senhor, Mestre, Maiústulo, do Deus vivo. Ele está falando aqui, entre a relação do Deus eterno, eterno, como o seu povo. Olha para mim, Paulo fala sobre, primeiro, ele fala de um povo eleito, Paulo fala de um povo que foi separado, um povo que foi chamado, um povo que foi trazido para um lugar especial, um povo que foi chamado para si, no amado, um povo que Deus falou, através de um homem, da coxa de um homem, chamado Abrão, posteriormente, Abraão, e depois veio a ser pai de multidões e nações, Deus viu um homem que fez uma nação, com mais de 3 milhões de pessoas. Então, Deus escolheu para si o povo. E, Paulo aqui, está explicando desse povo. Paulo está explicando, dizendo que esse povo era o povo eleito. E você já faz noção do que é ser eleito, do que é ser separado, do que é ser escolhido. Você já tem uma noção do que significa isso, não é? E esse povo, que é chamado, eleito, escolhido, predestinado, separado para uma obra, um testemunho, um estilo de vida, algo sobre a face da terra ímpar, um povo que foi chamado para ser um estandarte, uma bandeira hasteada, um povo que foi chamado para ser um arabo, um povo que foi chamado para ser um modelo, um padrão para as nações. Mas esse povo, esse povo, que é, entrou numa desobediência generalizada, esse povo, você lembra a antiga aliança, o primeiro testamento, você lembra, você vai ver que esse povo deixou escorrer pelos dedos, tudo que esse Deus, tão maravilhoso, magnífico, esse Deus, tão tremendo, esse Deus, tão glorioso, tudo que esse Deus tinha para ele, esse povo, vendo essas coisas, deixou tudo escorrer pelas mãos, é como, um filhinho de papai, que nunca derramou uma gota de suor, para saber, o valor, que aquilo que seus pais colocam dentro de casa, e aquilo que seus pais trazem para ele, por, por suprimento de necessidade, é como o filhinho de um papai, que não sabe quando custa um dia de trabalho, para valorizar o suor do seu pai, quando seu pai coloca o dentro de casa, e esse povo, não desvalorizou, não autou, não correspondeu, a chamada, tão sublime, e tremenda, que ele tinha sobre esse povo, esse povo, não correspondeu, esse povo, e aí então, a partir daí, o apóstolo Paulo começa a explicar, no capítulo 10, dizendo assim, que Deus não quer esse povo, e adormece esse povo, coloca esse povo de quarentena, coloca esse povo para dormir, coloca esse povo, de, Deus para o relógio desse povo por um momento, e coloca eles de esquerda e para, é aquele botãozinho, que fica na televisão vermelhinho, que está ligado, mas não está funcionando, eles estão lá, aguardando, quando Deus vai reativar a vida deles de novo, enquanto isso, Deus então, vai usar, ao longo da história, os homens, os homens profetas, os homens chamados de Deus, apóstolo Paulo vai citar aqui, vários deles, o apóstolo Paulo vai citar, Moisés, Elias, Oséias, vai citar Isaías, e dentro desse texto que nós estamos trabalhando, ele vai dizer assim, através desses homens, vai dizer assim, ó, os profetas dizendo, eu vou levantar um povo que não é povo, eu vou levantar um povo que não é nação, eu vou levantar uma gente insensata, e um povo que não sabe nada do que eu prestevi sobre leis, ordenanças, cerimoniais, leis de um Deus eterno e criador, eu vou chamar um povo e vou fazer ciúme com vocês, que me rejeitaram, me desobedeceram, me fizeram raiva e doidos, um povo que não me quis, eu vou deixar vocês de molho e vou levantar um povo que não se chama pelo meu nome, um povo que não me conhecia, um povo que nem povo não era, e aqui, o apóstolo Paulo começa a citar, através do texto de Romanos, ele começa a voltar lá atrás para dar base para a teologia dele, para poder explicar o que Deus estava por fazer, ou melhor, tinha feito, por fazer da velha para nova, mas no tempo que Paulo já havia acontecido, então amados, Deus então fala através dos profetas, dos líderes, que ia levantar um povo, uma gente insensata, olha como Deus nos chama, gente insensata, gente intensada, gente leviana, gente que não me conhecia, mas é um povo que vai passar a me conhecerem, é um povo que vai passar a me adorar, é um povo que vai passar a me amar, é um povo que é a escolha da humanidade, um povo destinado à destruição e à morte, mas eu vou fazer Israel o que você não fez, e então, o Senhor, ele, nessa explicação de Paulo, lá, no Romanos 9, ele começa a descrever aí, que esse povo, no Romanos 9, 4 e 5, não era outro povo, o Israel, por exemplo, o povo judeu, eles tinham sobre eles, olha o que eles tinham sobre eles, Romanos 9, 4 e 5, um povo que era feito por adoção, adoção como filhos, primeira, pensam, primeira, 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 graciosidade divina sobre eles, filhos de Deus, adoção de filhos de Deus, um povo destinado da glória, um povo das alianças, quem tem o mínimo de noção do que é uma aliança, que não é esse metal que está no meu dedo, e no dedo dos casados, mas aliança é com o ser, aliança é pápido, aliança, aonde ambas as partes cumprem os seus bebedes, aliança, é a melhor coisa que se existe na face da terra, aliança, ela traz a bênção no favor de Deus, aliança, quando ambas as partes cumprem os seus deveres, os seus direitos, os seus acordos, quando ambas cumprem o favor de Deus, percebe os aliançados, porque Deus é um Deus de aliança, e é que esse povo abandonou a aliança, como tem muito crente hoje, nesse Brasil, abençoado que nós temos, essa nação maravilhosa que nós temos, muita gente que resolveu virar as costas para Jesus, muita gente que não sabe o que os espera, muita gente que Jesus falou assim, melhor fosse, não tiveram o conhecido, melhor fosse, eles nascessem, vivessem, e o que desce para Deus, e morressem, menos sofrimento eles teriam, menos gravidade eles padeceriam, porque, aquele que para mim vira as costas, melhor ele amarrar uma pedra no pescoço e lançar-se no mar, tem gente que brinca de Jesus, tem gente que brinca de Espírito Santo, tem gente que brinca de vir à igreja, tem gente que brinca de Deus, achando que Deus, cristianismo, Jesus, essas coisas concernentes à fé, é coisa de gente analfabeta, de gente que não é instruída, de gente que tem uma necessidade de ter um gancho para segurar, um lugar para se apoiar, não, 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 isso é conclusão humana, o Evangelho é a verdade de Deus e de Deus sobre a terra que salva todo aquele que crê, o Evangelho é isso, independente de parte social, então, amados, esse povo também, eles abandonaram a lei, esse povo era destinatário do culto, isso que estamos fazendo aqui, é claro que não era esse modelo, essa configuração de culto, era algo muito mais rebuscado, era algo muito mais trabalhado, era algo muito mais profundo e profético, eles eram destinatários do culto ao Deus invisível, era a possessão deles, e muito mais, eles também eram destinatários da promessa, e tudo isso foi transferido para o povo, aleluia a Deus, quem é esse povo? quem é esse povo? Deus, e aí, após o Paulo começa a explicar lá em Romanos 9, que, nem por israelinas que batiam no peito, que batiam com Jesus, que mandavam com Jesus, quem é você, eu falei meu, por acaso em Belém, nasce profeta? Por acaso ali, na esquina ali, naquele bairro, ali naquela família, ali naquele lugar, levanta alguém, levanta profeta, quem é você? Quem é você? Nós somos filhos de Abraão, Jesus deu isso lá, falou assim, se Deus quiser, Deus é o meu Pai, que eu rechame o seu Deus, o meu Deus, o meu Pai, suscita filhos de Abraão nas pedras, o fato de vocês serem descendência genética, biológica, e sangue na teia de Abraão, não significa que vocês são filhos de Deus, Deus não tem neto, unção não transfere, pai não salva filho, filho não salva pai, esposa não salva marido, marido não salva a esposa, ninguém salva ninguém, senão a fé de cada um nesse bênção para ser salvo, então eles se gloriavam na dose que eles tinham, e aí o apóstolo Paulo começa a explicar, o apóstolo Paulo fala assim, todos são filhos de Abraão, Paulo começa a distribuir das coisas, começa a separar as coisas, começa a dar definição para cada coisa, ok, filho de Abraão, tá bom, o filho da promessa é Isaac, então o filho, os filhos de Deus que vem da promessa, mas por detalhe, Abraão também tem filhos de uma outra esposa que nasce em Ismael, que são os ismaelitas, que não são os filhos da promessa, então, nós precisamos entender com isso, que não é porque minha mãe vai na igreja que eu dou salvo, não é porque minha mãe tá de joelho no chão por mim que eu dou salvo, não é porque alguém vai e levanta minha avó a hora, isso, dá graças a Deus porque quando a sua avó, sua mãe, sua tia, seu parente, seu irmão, ora pra alguém que tá longe, a misericórdia de Deus que tá sobre a sua vida pra você não ser consumido pelas trevas, mas tem que se converter, amados, e Paulo então, ele começa a mencionar pra dar base pra seus estudos, sua doutrina, ele começa a mencionar como eu falei, exemplificar algumas passagens que Deus vai dizer pra aquele povo e Paulo então começa a explicar na sua carta pros crentes que estavam lá em Roma, porque ele desejou ir pra Roma várias vezes, e ele viajou em três viagens missionárias, e ele não foi, sabe quando que ele foi? No final da sua vida, preso, foi testemunhar nos governos de Roma, até chegar a César, testemunhar de Jesus, e ser recapitado, morto, mas antes disso, ele escreve nas suas viagens, as cartas pra os crentes de Roma, porque ele estava ensinando que, como, é, ele também, era descendente de, judeu, da trilha de Benjamim, o tranquilo, minha sogra é pastora, o tranquilo, o esposo está orando por mim, o tranquilo, nós estamos da mesma igreja, então olha, nós estamos debaixo de um apostolado honesto, fiel e ré, o tranquilo, vai garantir na entrada, o apostolado diz assim, ah, ah, se alguém for gloriar, muito mais eu, que sou da tribo de Benjamim, eu sou judeu também, cidadania romana, não por, não paguei pra cidadania romana, mas por direito, eu tenho, por causa da descendência, mas eu sou judeu, mas ele falou assim, isso não me garante nada, aí o apostolado vai dizer assim, Romanos 9, 25, como também, ele diz, como também, diz Oséias, o profeta menor lá atrás, Oséias, ele deu no ano 750, alguma coisa, antes de Jesus, ele vai dizer assim, ó, chamarei é o povo que não é meu povo, a amada que não é amada, Oséias, capítulo 1, está explicando o que? Deus fala assim, o profeta, Oséias, no ano 793, antes de Cristo, porque 30 anos depois, a Síria ia levar todo mundo cativo da escravidão, aí Deus falou assim, deixa eu dar, houve uma última chance, deixa eu tentar mais uma vez, Oséias, vai lá, na casa de prostituições, pega uma mulher lá, quero exemplificar para esse povo de Israel, há uma discussão teológica, quando ele casa-se com o Homer, ela não era prostituta ainda, depois que ela se for mais a discussão aqui, não importa, e toma a mulher de casa de prostituição, tem com ela três filhos, eu quero exemplificar para Israel o que eles estão fazendo comigo, aí a Bíblia vai narrar o Homer, traz para a casa dele, aí ele volta, ela não é mulher de família, ela não é mulher de ter um homem só, ela não é mulher de ter uma aliança de fidelidade, ela volta para a vida de prostituição, aí o Senhor fala, busca ela de volta, aí, ela tem um primeiro domingo que se chama Jezreel, Deus fala assim, é nação de Israel, eu vou requerer de vocês todo o sangue lá de Jezreel, uma região lá onde os reis de Israel foram lá e massacrou, se ofereceu a Deus, primeiro nome do filho Jezreel, o segundo nome da segunda filha, Lohuamah, que significa, porque ele não tornarei mais compadecerme da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei, olha Deus alertando o povo, e o povo, teve mais ou menos aí, nos 200 anos, teve uns 20 reis, e todos os reis eram maus, o rei inteiro, até estrito do norte, é gente para caramba, todo mundo do lado, idolatria, prostituição, vivendo como queria, os reis não obedeciam a Deus, e o último profeta levantado para falar assim, ó, se não voltar, vai na patebeira, e aí, nasce uma terceira filha, chamada Lohami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus, e aí então, tem 14 capítulos do livro de José, que vai descrever aí toda a profecia contra o povo, e o povo não se rei de repente, o povo não se converte, trinta e poucos anos depois, no ano 722, vem Salmanássia, Salmanéssia, vem da Círia, destrói, bota fogo Samaria, destrói tudo, leva cativo, de gente livre, vira escravo, e fica no cativeiro, quando nós não obedecemos a Deus, é isso que acontece, mesmo sendo amados por Deus, salvos por Deus, não pense você que o juízo de Deus não está à porta, está sempre à porta, então amados, o primeiro exemplo que o apóstolo Paul vai tomar para mostrar para o povo é esse, o segundo exemplo está lá em Romanos 9, 87, ele vai falar do profeta Isaías, também Isaías clama a ser de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel, seja com areia e mar, o remanescente é que será salvo, diz comigo assim, o remanescente, remanescente, fiel, fiel, dignos, dignos, das heranças de Deus, ainda que haja muito povo, igrejas com estratégias, para atrair muita gente, estratégias que não são espirituais, muita gente, ainda que seja com areia no mar, ele está dizendo que quem vai ser salvo, quem vai ser resgatado, não é porque todo mundo tem a descendência de Abraão, mas é quem é filho da promessa e aqueles que tem aliança com Deus, que são filhos de Deus e é o remanescente, remanescente, sabe o que é remanescente? É o punhadinho, é sempre o punhadinho, e Deus ao longo da história sempre manteve um punhadinho de filhos e é esse punhadinho que tem algo fabuloso nessa vida e na vida vindou, neste tempo do reino de Deus na terra e do reino futuro, esse remanescente, amados, eles desfrutarão de coisas inimagináveis por causa da fidelidade, por causa do amor, por causa da vida escondida em Deus, por causa da vida rendida a Deus, por causa de ser não do pecado, por causa de morrer e nascer a cada dia, e esse desfrutarão em vida e depois da morte. Aleluia a Deus! Vale a pena andar com Jesus não é tão bom como a super, ser cristão não é coisa fácil, porque senão essa cidade com 500 mil habitantes seria tomada para Jesus, mas para andar com Jesus tudo tem que mudar, tudo tem que mudar, então ele cita um outro profeta falando acerca dessas coisas, deixa eu aqui ó, Romanos 9 33 tá assim, como está escrito, eis que põe em Sião, uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo e todo aquele que crer nela não será confundido, Israel não quis crer na rocha de escândalo, na rocha de tropeço, Jesus Cristo é simbolizado como uma rocha e quando Jesus vem, Israel quer você pra ele ó, quem é esse Galileu? quem é esse Galileu aí? quem é ele? nasceu em Belém, Belém nasce profeta, quem é esse Galileu de Liqueira da Lei? quem é ele? quem é ele? e ele falava, testemunhava acerca do Pai e Israel não quis saber, mas sabe quem endureceu o coração do povo judeu pra não conhecer Jesus? o próprio Deus, estou falando que Deus voltou para dormir pra alcançar toda a humanidade, pra alcançar as ações e por causa do endurecimento que o coração fez, Jesus então é rejeitado, é morto por eles e a toda quem o recebe crê é salvo pela fé em Cristo Jesus. Olha que bênção, olha que Deus maravilhoso, Israel era pra ser o símbolo da salvação, falhou, deixa comigo que eu faço então, o próprio Deus falou assim, eu vou descer lá e vou salvar porque tem muita gente que me amará e me quererá, tem muita gente que trocará a sua vida por amor a mim e vai valer a pena então já que o homem resolve, Deus desce o céu pra salvar tu e a minha vida porque ele te ama e ele não te troca por nada nessa vida porque você é a coroa da criação e você é tudo que há e mais precioso aos olhos do pão. Continuando, porque diz a escritura Romanos 10,11 todo aquele que crer nela não será confundido se você crer em Jesus fica tranquilo pode passar por N situações N perseguições N acusações você pode passar por provações por apontamento por acusações mas não se engane aquele que Cristo crer e espera não será confundido será exaltado a olhos vistos no tempo oportuno não tem não tem eu quero dizer pra ti que Pedro que Paulo ele vai citar de novo Romanos 10,19 agora ele vai citar Moisés vai dizer assim mas digo por virtude Israel não soube eles não soube que Deus faria isso Deus falou vou levantar o povo eu vou levantar o povo isso vai durar pra vocês eu vou levantar o povo que vai me amar é só você ler a história é só você tirar um pouco do tempo e ver o que aconteceu com os judeus desde o tempo até agora não acontece com eles rejeitar a Deus é coisa séria quem vira as costas pra Deus tem consequências nessa vida e na vida futura a Deus ninguém dá as costas aquele que dá as costas pra Deus morre diga glória a Deus glória a Deus de novo glória a Deus glória a Deus aleluia só pra acordar acorda no batista Jesus primeiramente diz Moisés eu vos porei ciúmes com aqueles que não são povo com gente insensata eu provocarei a ira de vocês Isaías exatamente diz fui achado pelos que não me buscavam fui manifesto aos que por mim não perguntavam para Israel mas para Israel diz todo o dia estendi minhas mãos a um povo desobediente e rebelde olha o que apóstolo Paulo vai dizer olha o que apóstolo Paulo vai dizer que Deus chamou as nações índias pra fazer ciúme em Israel um cristão convertido ele não é aceito num culto de um judeu que crê no judaísmo o nosso Deus não tem nada a ver com o Deus de Moisés que eles crêem um judeu não aceita o cristianismo só o judeu que é convertido o judeu messiano que se converteu a Jesus então amados quero prosseguir pra gente finalizar outra vez Paulo vai usar outro texto outro exemplo pra afirmar que essa herança de Abraão não significa nada ele vai dizer aqui em Romanos 11 2 mais ou menos um pedacinho e o 3 quando Elias ele mandava com Deus Elias batia a boca com Deus Elias orava a Deus dizendo assim Senhor lá em Reis primeiro Reis 17 18 Senhor só sobrou eu vou dizer pra você Elias o rei do norte o rei da época era Acabe e esse rei era um rei também íntimo e mal e Elias falou assim Deus esse povo o seu povo matou todos os profetas debaixo da ordenança de Acabe de Isabel sobrou só eu Deus sobrou só eu a demanda ele debatendo com Deus Deus falou assim Ei Deus você não sabe você não me conhece eu não tenho um plano deles eu já projetei tudo não matou todo mundo não eu guardei pra mim quando eles matavam os profetas que eu levantava e você tá achando que você é o último eu guardei pra mim sete mil profetas que não sobraram a Abaal o Deus de Acabe e Isabel sete mil profetas um profeta um profeta pra mim guardei pra mim esse remanescente pequeno pra você ver que com você é sete mil e um profeta pra minha glória aqui tá provando o que? que Deus sempre tem um remanescente você tem um pouco tem um fiel sempre vai ter um grupo em um dos três que ama Jesus sempre vai ter um grupo em um dos três e falar assim conta comigo eu vou lá eu vou lá é pra Jesus eu vou sempre vai ter um grupo sempre vai ter os fiéis e esses fiéis são os que discutam esses fiéis são os que recebem esses fiéis são os que são alcançados pelas táticas divinas amados o que nós aprendemos com tudo isso? a costa no pão vai provar que não tem herança ah isso aí olha as vezes a gente vê assim né a alcançada é filha de pastor é filha de pastor é filha de pastor é filha de apóstolo é filha de pisco é filha de presbítero é filha de sei o que isso não garante nada a unção não transfere a unção você recebe de Deus quando você atende o chamado de Deus dentro da tua vida e a unção que você recebe é a unção que você honra porque você desonra o ouro você desonra a liderança você desonra aquele que está sobre você aquela unção nunca vai chegar na tua vida e a a imposição daquele líder sobre você nunca vai te alcançar por quê? porque a unção que a gente não respeita nunca nos alcançar a unção que a gente não honra nunca receberemos então o que nós entendemos com tudo isso que Paulo vai usar a antiga aliança para comprovar a explicação de que nós somos uma geração povo eleita não é segundo o que nós fazemos mas eu vim aqui pregar isso para mim é uma idade é um privilégio é um privilégio você louvar você fazer qualquer coisa para Jesus é um privilégio mas isso não te gera salvação isso vai te gerar galardão hora de chegar lá em cima isso é se a obra joga no fogo ela não queimar porque se foi feito por motivação de inveja motivação e foi isso competitiva se foi uma obra mal trapilha uma obra de acusação uma obra de competição caiu no fogo meu filho não sobrou nada da tua obra não sobrou nada então você vem para cá e você passa algo mas você não tem galardão no mundo aí amado só sabe o que esse mesmo profeta de Isaia 6 vai dizer assim ó Isaia 6 3 conheçamos e prossegamos em conhecer ao Senhor assim como a obra assim como o amanhecer como a hora vai crescendo o sol vai nascendo fratinho fratinho e vai até a tardia perfeita aquele sol brilhante forte assim vai reflandecer sobre aquele que busca a presença de Deus amada a gente fala assim se eu estiver lá no reino pastora se eu estiver lá no reino presbítero se eu estiver lá no cantinho larrendo um cantinho lá tá ótimo é um cristão medíocre é um cristão sem ambição porque eu vou dizer uma coisa quem não estuda não conhece quem não conhece vai perecer não estou falando que o pastor vai ser salvo estou dizendo que vai deixar de receber os galardões do céu a bíblia vai dizer assim no sermão da minha aventurança os de coração puro verão a Deus então vai dizer que nem todos verão a Deus estarão no reino estarão no céu mas não verão a Deus é muito chato isso você chegar numa festa chegar num salão e tem alguém que você ama alguém que você admira um anfitrião uma pessoa principal uma de comidor olha que bacana mas você não pode se aproximar porque não pode se aproximar você está no ambiente mas não tem contato com ele então pense você que a vitinha cristã de qualquer jeito vai te render Deus é um Deus de justiça Deus é um Deus de amor sim Deus de amor mas se a vida que nós levamos aqui ela é totalmente um cristão que nunca tem mudança sempre é apontamento é julgamento é peleja é mais problema para a obra do que solução para o de Cristo esse que deu tanto trabalho esse que matou tantas almas na fé você acha que Deus vai deixar se assentar junto com apóstolo Paulo demora vai vir apóstolo Paulo a quilômetros de distância estou falando que não vai ser salvo estou falando que tudo que fizermos por meio do corpo seja bom seja mal Deus vai trazer a juízo segundo o que foi feito você vai receber amado amados quero dizer para ti aquilo que era reservado para eles transferiu para nós que ao povo que foi reservado o direito de adoção por filhos a glória as alianças a lei o culto agora é nosso o que você faz com o direito de ser filho o direito agora é de ser filho você deveria ser filho de Deus e filho é diferente de um empregado na casa e filho é diferente de uma pessoa estranha o que mais? a glória Deus nos destinou para a glória para a glória que glória? glória é o melhor lugar que você pode estar é o ápice da sua existência você vai ser glorificado coloado em vida e também no reino futuro amados o apóstolo Paulo ele nos ensina que tudo isso foi cortado do povo de Israel o povo foi destituído foi tirado deles arrancado até o que não tem que terá tirado pela desobediência rebeldia idolatria prostituição e da ordem de mal se você vive para você mesmo se você vive para você mesmo e não para Jesus muita coisa vai ser tirada de nós o Senhor transferiu para o povo que não era povo que somos nós gentios todas essas dádivas o Senhor fez aquele povo alorquecer aquele povo padecer transferiu para nós agora resta a gente tomar posse de tudo que já foi conquistado para nós eu vou dizer uma coisa para você olha aqui a Bíblia ela é escrita no tempo humano e no tempo de Deus Jesus falou assim antes da crucificação naquele dia de noite ele falou assim pronto acabou já oramos está vindo aí o príncipe o príncipe das trevas e ele vai reinar por um pouquinho depois que Jesus morre ressurge dos mortos ele fala assim o príncipe deste mundo está condenado crucificado destronado destruído destronado ele não tem mais poder aí você não entende eu não entendo isso porque porque o Tiago trabalha no mundo mas no tempo da eternidade de Deus ele já foi destruído por isso que você tem que entrar dentro de Deus e falar assim Deus já foi conquistado Deus eu vou pegar porque é meu já foi conquistado pelo sangue da cruz eu estou no posse Senhor Deus da filiação com o Pai eu estou no posse da glória sobre a minha vida eu estou no posse das alianças que o Senhor fez com o homem através do Cristo Jesus Deus eu estou no posse meu Pai a lei a lei escrita na parte do meu coração porque eu sou de Deus Deus eu estou no posse do culto o meu culto eu presto na igreja eu presto no carro eu presto no banheiro eu presto em casa o meu culto está sempre diante do Senhor Pai querido e eu estou no posse mundial e mais que são as promessas quais são as promessas? amados a Bíblia ela define destinos Deus não determinou que sua vida seja assim ou assado é você que escolhe é você que decide é você que tem uma posse ou não é você que triunfa ou não é você que vença ou não é você porque ele já fez todas as coisas olha se Deus não poupou o povo dele se Deus não poupou Israel você acha que Deus vai poupar o resto do mundo que não toma posse dessas bênçãos aqui e ficar servindo ele de qualquer jeito se Deus não poupou o povo dele Deus vai poupar os gentios se nós fizermos de qualquer jeito desde que vê essa ridinha de qualquer jeito você acha que Deus que não poupou Israel vai poupar ali brasileiro latino-americano amados se coloque de pé em nome de Jesus ó o versículo é Romanos 9 é Romanos 9 4 e 5 Romanos 9 4 e 5 Romanos 9 4 e 5 quero que você leia e tome posse dessas coisas sobre a tua vida se você deseja a honra de Deus honre a Deus honre a obra honre a liderança instituída honre todas as ordenanças de Deus honre para que a honra te alcance se você deseja a primazia nossa olha tem algo bom aqui eu lembrei eu lembrei de você a primeira pessoa que eu lembrei para ligar é você isso é tão bom quem quer ter a primazia as primeiras coisas precisa ofertar e entregar as primeiras coisas te convido a orar levanta suas mãos as primeiras coisas a fim as primeiras coisas as primeiras coisas as primeiras coisas Amém.